Com o secretário de educação, toda vez que nós pagamos a folha de pagamento, eu digo assim, sobrou quanto para o abono? Sobrou um milhão e trezentos. Eu tinha na cabeça. Quando terminou, eu tinha na cabeça que eu ia dar 19 milhões. Porque o problema da educação não é que só tem 19 milhões na conta. Desses 19 milhões, eu tenho que pagar imposto. Eu tenho que pagar muitas coisas. Eu estou com 11 escolas construídas 100% com o dinheiro da prefeitura. Então, eu tiro um pouquinho para o abono, tiro um pouquinho para as outras despesas. Comprei só uma lapada, 22 carretas de imóveis. Já chegou. Já está sendo entregue. Então, eu já tinha na cabeça. Nós vamos dar 19 milhões, que é o que dá. Aí, quando o legislativo começa a se meter no serviço da gente, aí avacalha. Qual foi o maior problema do Bolsonaro? Foi ele querer se meter no lugar, o outro se meter no outro. O legislativo, aquela confusão. E aí, eu me senti apunhalado pelas costas. Primeiro que eles não podiam botar valor. Que não é o legislativo que vai botar valor em cima do recurso público. E eu até vou fazer uma denúncia muito séria aqui. Começar a extorquir a prefeitura. Hoje, todos sabem, uma parte do vereador. E eu estou esperando que eu vou fazer a denúncia para o Ministério Público. Porque cada um no seu lugar. Vou fazer a denúncia para o Ministério Público. E eu tenho as filmagens junto ao procurador-geral do município. E eu não permito isso. Sou parceiro deles 24 horas. O prefeito vai morrer. Ele está para morrer. E nós vamos estroquear o vice-prefeito. E eu quero aqui parabenizar o Nicodemo. O Nicodemo, quando vinha com essas patifarias. Com ele, ele dizia, eu não me meto nisso. O prefeito é o Valmir e ele não vai permitir isso. E eu vou dar a maior rateia, juntamente com o Disseu, que sabia de tudo, do rateia que tinha, que vá para as pessoas. Mas eu economizo o dinheiro público, principalmente o do Fundeb, para esse povo. Esse ano nós demos, vamos dizer, 19 milhões. Para o ano, tem menos escola para fazer. Com certeza, se melhorar, eu vou dar mais. E eu desafio que alguém entre na página do Fundeb, ou o Conselho do Fundeb, se for desviado um centavo de dinheiro ao povo. Lá tem dono. Quem é o dono? É os professores. É os vigias. Que daqui para tarde, até amanhã, vão tacar suas contas gordas. Pessoa que quer comprar um saco de cimento para fazer o banheiro. Comprar motinha novinha. Compar a parcela. Eu fico, eu quero até falar para essas pessoas que eu estou muito feliz de dar 20, 19 milhões de reais para a educação. Servidor público da saúde, eu não posso dar mais. Mas vamos dar de 3 milhões. Para o ano, eu vou economizar mais que estou fazendo 25 por saúde. E o dinheirinho é tudo isso. E eu fico muito feliz. em saber que eles vão passar um Natal gordo. Eu até mesmo, quando eu fui para fazer essa ornamentação da cidade, nos outros anos, que eu ia dar uma olhada na orla, eu vi o servidor público comemorando junto com nós. Quando eu passo algo de uma doença, porque eu vejo aquelas grandes promoções, eu vejo os professores sentados, escolhendo um sapato para o filho, escolhendo um sapato para o marido. O marido está desempregado. E, com certeza, vocês merecem. Vocês que fazem educação, vocês que fazem saúde pública. Eu estou muito feliz esses dois dias, que eu estou vendo que o governo Lula vai pagar o piso salarial da enfermagem. Então, estou muito feliz. Eu ia passar o ano novo fora, mas agora eu tenho que fazer o dia todinho em Vara Fisioterapia. Eu vou passar aqui em Taituba, juntamente com vocês. E eu, com certeza, coisa melhor vai vir, porque aqui tem um povo que administra a prefeitura, que ele não só pensa nele, não. Cada dia que passa, nós diminuímos o alagamento. Cada dia que passa, nós deixamos um pai de família com a porta da casa dele asfaltada. Você vê, não tem mais, se vocês da imprensa, não ficam mais colocando no meio da rua que o bairro fulano de tal está apagado, que não tem luz. O bairro fulano de tal está no escuro. Quando eu assumi o governo, não sei se foi o marinado ou foi o janeiro da garapela, como era a nossa cidade. Vou fazer um vídeo esse dia como era e como é. Trabalhado, você vê, hoje estamos fazendo a maternidade. Não existe mais, como é que chama, gente na fila para fazer isso, fazer aquilo outro. Hospital regional. Eu agora estava pegando a receita e coisa, e o médico disse assim, você tem que ir para uma cidade que tenha centro de reabilitação. aí eu liguei e põe a marca. Olha, é pouca cidade no Brasil que tem um centro de reabilitação. É lá do Jardim da Tadá. Santarém não tem, né? Vários e vários lugares não tem. E eu vou fazer o meu centro de reabilitação aqui em Taituba. Falei com o Diego. Matheus. O Matheus já está sendo inaugurado em Taituba. Eu fico muito feliz de ver isso. E agradecer a vocês de que estão trabalhando, levando o desenvolvimento, mostrando as obras, mostrando as coisas que tem que fazer. Eu queria falar para esse rapaz chamado Rangel, que eu vou entrar segunda-feira na justiça, que tu falou do meu iate. O meu iate tem dono. É da minha família. Tem origem. Eu quero que tu peça lá na prefeitura a nota fiscal de onde veio a origem daquele dinheiro do meu iate. E eu tenho 72 anos de idade e não tenho necessidade de estar estorquindo. Ninguém não que tem que tu falou aqui que queria 700 mil para apoiar. Podia botar o valor que quiser. Tu vai passar o o o ano novo é liso. Porque o dinheiro da educação é da educação e eu não tirei pedaço para dar para ti não, dar vagabundo. A primeira mensagem que eu quero dar para o povo do Itaituba é as pessoas que estão desempregadas que foram atrás de arrumar um emprego. O emprego é a civilização de um pai de família. Quero desejar um feliz Natal, um feliz ano novo. Dizer para o povo de Itaituba que cada dia tê-la e Obrigado.